Milagre, hoje aqui, não importa a sua dor, o teu Deus é doutor, vai acontecer milagre. Vai acontecer milagre, hoje aqui, não importa a sua dor, o teu Deus é doutor, vai acontecer milagre. Em nome de Jesus, vai acontecer milagre. Aleluia, hoje aqui, não importa a sua dor, o teu Deus é doutor, vai acontecer milagre. Glória a Deus, uma salva de palmas para esse Deus de milagre do Império Milagre. Obrigada, levita Eva, que Deus abençoe a sua alma. Estava eu meditando sobre a vida desta viúva de Naim, e Jesus começou a falar ao meu coração sobre a vida desta mulher. Imagina você, uma pessoa, imagina este cenário, uma pessoa que já tinha perdido seu marido. Ou seja, aquela mulher já sabia o que era passar pela dor. Eu creio que essa mulher passou por um deserto, o deserto da lágrima. Nesse deserto da lágrima, irmão, às vezes dói muito. Trazendo isso para a nossa vida de hoje, quantos de vocês, quantas vezes até a mim mesmo, tenho chorado por alguma situação difícil que a vida nos faz nos passar, não é verdade? É verdade. Mas eu quero dizer para você esta noite, o Jesus de milagre que chegou na causa daquela mulher, está chegando sobre a tua casa, e quando a lágrima do justo cai, sabe o que acontece? Deus manda o anjo recolher, e quando o anjo recolhe a lágrima do justo, essa lágrima vai direto para o trono do céu. E quando chega no trono do céu, Deus ordena a bênção sobre a minha e a tua vida. O deserto da lágrima, irmão, sempre vem acompanhado pelo deserto da dor. Imagina a vida daquela mulher, perdeu o seu marido. Naquele tempo, irmão, penso eu que as mulheres eram muito mais dependentes do marido. Não é verdade? É verdade. Naquele tempo, irmão, as mulheres eram muito mais submistas, precisavam muito mais do marido. Hoje nós somos submistas, porque somos mulheres, sabemos identificar a nossa casa, mas antigamente era muito mais. E passando aquele deserto da dor de perder o seu esposo, imagina também ela passou pelo deserto da solidão. Quantas vezes a vida nos faz perder alguém, que nos faz nós sofrer, que nos situações que fazem dor nos nossos corações, nós sentimos sozinhos. Quando estamos no deserto, irmão, repara bem para você ver, aqueles amigos desaparecem. É verdade. Você muitas vezes se sente sozinho, se sente solitário, mas eu quero te dizer essa hora, eu quero te dizer essa noite, é no deserto que Deus, irmão, chega mais perto de você. Maravilha! É no deserto que você aprende a chegar mais pertinho de Jeová. É na dor que você vai clamar mais Jeová. Sabe por quê? Porque o crente sábio, no deserto da dor, no deserto da lágrima, no deserto da solidão, ele age com sabedoria, ele não cai para rolar e ficar do choro, não. Ele cai com a boca no pó, ele cai de joelho para clamar o Deus, o Deus que faz nada, o Deus que pode te trazer a solução do seu problema. Aleluia! 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 Deserto! É assim mesmo! Eu louvo a Deus quando Deus me joga no deserto. Aleluia! Porque é nele que eu cresço. Vira para o teu irmão e fala, louva a Deus, irmão. Louva a Deus, irmão. Quando Deus te jogar em algum deserto, irmão, louva a Deus. Sabe por quê? Porque atrás desse deserto tem uma grande bênção reservada para a tua vida. Amém! Foi assim na minha. Muitas vezes eu não entendi, mas hoje eu já entendo. O diabo, para mim, jogar no chão agora, irmão, tem que ser muito valente. Por que não caio de qualquer forma? Porque tem uma visão somente no céu, que é o meu Jesus Cristo, que morreu, mas ressuscitou e foi um alto preço na cruz pela minha vida e pela tua vida. E esse Jesus hoje vem de encontro a você. Amém! 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 Agora você continue imaginando, não perca o tema da mensagem. Aquela mulher passando por aquele deserto todo, de repente ela se depara com a perda do seu único filho. Amém! 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 Tutuca o teu irmão e fala, quando tu está no deserto, pode ter certeza que a coisa vai apertar mais. Amém! 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 É desse jeito, irmão! Já tem graça, mas é desse jeito. Mas sabe por quê que aperta? Porque o inimigo vai te atacar de todas as maneiras para a sua visão espiritual. Não perde a tua visão espiritual, mas aqui está em crente lavado e remido pelo poder do Senhor Jesus. Crente não perde visão espiritual. Crente é firmado na rocha e a nossa rocha é Jesus. Aleluia! Na vida daquela mulher, talvez o inimigo queria ali sepultar a alegria daquela mulher. Estava indo aquela multidão ali, levando aquele caixão, levando aquele corpo daquele menino. Talvez eu pense comigo que junto com aquela mulher e aquela multidão, no coração daquela mulher, estava indo a alegria dela. O inimigo estaria batendo palmas por trás. Estou eu sepultando a alegria dela. Estou eu sepultando todos os sonhos dela, porque a única coisa que ela tinha era o filho. Mas mal sabia o inimigo, que te encontra aquela mulher, já vinha o nosso Jesus. Aleluia! Eu quero te dizer, qual seja o teu problema, qual seja a tua dor. Saiba que o teu encontro está vindo Jesus. Esta noite vai fazer um milagre sobre a tua vida. Se você crê, dão glória a Deus, vem forte. Igreja, eu estou apresentando pra você, é um Jesus vivo. O nosso Jesus não é um Jesus morto. Eu estou apresentando pra você, é um Jesus que ressuscita os mortos. É um Jesus que faz milagre. É um Jesus que faz o impossível acontecer. É um Jesus que expulsou o demônio. É um Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue. Eu estou apresentando pra você, é um Jesus que multiplicou pães e os peixes. Eu estou representando pra você esta noite, o Jesus que ressuscitou a filha de Jairo, que curou o lunático. É um Jesus que abriu o mar. Ou seja, é um Jesus que não há causa impossível para ele. Aleluia! Aleluia! Esse é o Deus que eu estou apresentando para você esta noite. Um Deus de milagre. Aleluia! Um Deus que não vê somente aqui, mas esse Deus vem além. Aleluia! 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 Ele nos fala que Jesus chegou à porta da cidade. Irmãos, não chores. Porque Jesus sabe a hora certa de chegar na tua causa. Aleluia! Imagina, eu que a multidão estava indo. E Jesus estava chegando à porta daquela cidade. Se Jesus atrasasse, irmão, talvez a história seja diferente, Ia ter um fim diferente. Mas o meu Jesus, ele não atrasa em causa nenhuma. Ele sabe a hora que chega Ele sabe a hora que vai te levantar Então eu quero falar pra você Que está aqui esta noite Não chores, não desanimes Continua na perseverança Continue orando Continue buscando o teu milagre Ainda que o teu milagre não chegou Não te preocupes Esse Jesus está chegando aqui esta noite E já entrou nesta igreja Já passeia nesta igreja Já está declarando a tua vitória Mas não depende de mim Não depende dos pastores Depende de você mesmo ter a visão espiritual E tomar posse da tua vitória Aleluia Aleluia Jesus olha aquela viúva A Bíblia nos fala que Jesus Teve íntima compaixão pra ela Irmão Jesus te conhece No profundo Jesus me conhece no profundo Ainda que não der nada pra você Ainda que essa causa Muitos da multidão Fala que você não vai conseguir Que você não vai à frente Não desanime Confia somente na rocha Que é Jesus Porque de Jesus Irmão Ele sabe do seu íntimo Do seu coração Ele sonda mais profundo O homem pode ver somente a semelhança Mas Jesus Ele sonda os nossos corações E Ele está dizendo pra você esta noite Não desanime Não é o fim Ainda que o inimigo quer colocar fim Eu quero dizer para os jovens Nesta igreja Não chorem Não desanime Vamos continuar a batalha Porque quando entramos Irmão pra fazer a obra O inimigo quer nos desanimar Mas esta noite Ele vai para trás de nós Porque nós estamos Olhando à frente Nós estamos Olhando à frente Vamos conquistar o impossível Porque nós queremos O seu íntimo Que é o nosso Jesus Aleluia Só você que crê No milagre Dessa juventude Dessa igreja Então glória a Deus Aleluia Senhor Tu és Santo Pai